Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque aqui o trem está bom demais, Wally. Pessoal, hoje é domingo e eu tive a surpresa de receber na minha casa meus pais, meu pai e minha mãe, meu irmão que mora aqui no projeto Jaiba, Newton Luna e meu irmão Josemar que mora em Montalvânia, que é a esposa, pretinha, preta, e minha sobrinha Maju, minha sobrinha Sofia, minha esposa. E hoje nós vamos passar o dia aqui em família e vamos estar mostrando para vocês aqui, registrando todos os momentos para mostrar para vocês. Um abraço aí, espero que gostem do conteúdo. É o canal Roberto Luna, Vida na Roça. Se você é novo no canal, que está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho, ajude essa família a crescer. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. 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 o cavalo aí assustou? pessoal, eu montei no cavalo aqui agora o cavalo brinquedo e ele está um pouco arisco ainda é poucas vezes que eu montei nele estou tomando agora eu vou dar umas voltas aqui para ele ir acalmando e relaxando e depois o pessoal vai montar também nós estamos passando aqui o dia hoje em família todo mundo quer dar uma volta aqui no cavalo isso é um cavalo brinquedo dá uma voltinha nele aqui no nosso centro fica abrindo se der a sua escura o cara ele tem que ficar raporinho eu cortava bora rapaz ele está brigando muito com a cabeçada ainda você não aprende está sendo tomado agora quem vai agora? vou ter que tirar a cela aqui pessoal do cavalo começou a chover o pessoal já todo mundo já deu uma volta uns não quis ficou com medo porque o cavalo está meio arisco eu vou tirar a cela agora que começou a chover vou olhar na cela não é brinquedo vou tirar a cela aqui amanhã vou dar uma volta nele de novo ele está muito fogoso só comendo não trabalha quando a gente põe a cela assim demora ele fica meio querendo pular tirei a cela aqui vou guardar a cela pessoal vou guardar que está dando uns pensantinhos pegar uns pinguins e a cela de couro não pode molhar depois eu vou mostrar o restante do dia o pessoal está aqui em casa família reunida depois eu vou mostrar o restante do vídeo acompanhando aí o nosso dia a dia final de semana em família o pessoal continuando aqui o nosso dia em família vou estar mostrando para vocês aí o pessoal está ali fora há dois irmãos meus que moram fora que tem que passear aqui hoje com meus pais minha cunhada minha sobrinha e nós vamos estar registrando aqui esse momento mostrando para vocês esse é o canal Roberto Luna a vida na roça que nos mostra a nossa realidade do dia a dia aqui no norte de Minas Gerais obrigado a todos vocês que são inscritos que acompanham o nosso trabalho a galera está aqui batendo papo fala aí Maju se inscreva no canal Roberto Luna a vida na roça se inscreva no canal Titia Roberto você é meu irmão Josemar Josemar Luna lá de Montalvânia você é sua princesinha mas tira a mão tira a mão vai Marinho vai lá assinou olá pessoal olá pessoal olá pessoal olá olá moça aqui olá o preto é minha cunhada preta Oi gente o Nilton está aqui cadê Nilton olá o outro irmão meu Nilton Luna o pessoal tem um canal também chama Nilton Luna aqui na roça dá uma olhada no canal do rapaz tem muita coisa bonita também lá Nilton Luna aqui na roça vem cá mãe também mãe está passando ali mas mãe tem vergonha de aparecer só apareceu só apareceu só vai aparecer e olha vem cá vem cá vem cá não vamos lá essa é minha mãe que é uma Adalgisa eita Adalgisa lá do Pernambuco é lá de Exô de Pernambuco é valente é valente ó pessoal então eu vou estar sempre mostrando nosso dia a dia aqui o nosso dia final de semana em família hoje é domingo 7 de fevereiro tá mostrando mais coisas daqui a pouco tem mais coisas mostrar aí lá do almoço vou mostrar o almoço né então Jô faz assim ó é a tarde não lá no pé de umbu também pessoal vou mostrar meu pai meu pai tá fazendo caminhada fica caminhada vai até ela na cancela e retorna vou mostrar pra vocês já vem ele ali fica caminhada e aí coitadinha aí é caminhada é poucos metros só é 50 metros tá boa né é é a entrada da rtm na minha casa é eu tenho que de e aí pega a brinqueta lá Eu amo caminhador, vai passar agora, né, vai passar agora aí. Vamos lá. Vamos ficar caminhado mesmo. Vamos ficar as pernas. O pessoal chegou lá do almoço e aqui, como a gente faz aqui em família, cada um que o costume nosso é o seguinte, cada um serve sua comida. Ficam os pratos aqui, prato, colher, e cada um vem aqui, arroz, feijão, saladinha, tem aqui um feijão verde com torresmo, uma carne com mandioca, comida bem simples, mas é bem tradicional da nossa região. Tem uma farinha, quem gosta de farinha, então aqui cada um vem e serve sua comida. Sofia está aí, Yasmin, meu irmão da Zemar está servindo, o Nilton já está ali com a serra, ele come um pouquinho, meu irmão é assim, ele gosta de comer nessa vasilha, ele não gosta de prato não, é porque você não viu o meu prato também na hora que eu vou colocar. Estou acostumando a comer na vasilha assim, ainda bem, estou aqui assim, cada um vem aí na mesa e vai pro canivão e vou lá no prato. lá no prato. Minha mãe está colocando a comida também ali, e agora eu pessoal, também sou filho de Deus, né? eu vou colocar aqui, eu costumo comer essa vasilha aqui, comecei a comer essa vasilha e gostei, estou viciado. se você for? vouizer. é gente. Vamos lá e vamos lá. E vamos lá. Eu não vou ficar com a fia, não vou ficar com a fia. Aqui tudo, o pai já passou aquele rastelinho lá tudo, a vassoura aqui tudo nessas folhas, debaixo do pé de xeringuela, olha como ele faz, ele limpa tudo, ele vem pra cá pra casa, ele tem esse hábito, a mania de ficar só arrendo as folhas, não deixa nada, o lugar que a gente fica, ele rastela tudo. Chegando de novo aqui na área da minha casa, na área do fundo da cozinha, essa área aqui dá acesso à cozinha da casa.